E eu não vou lembrar de que agora tu vai falar com a tua mãe que é chocolate Porque quando a tua mãe entra no quarto, ela vai achar Essa tua namorada se cagou na cama, Paulo Henrique E aqui é o Alô Donsura mesmo, ó Oi amor, eu sou a Juliana E esse é o canal dos Caçadores Novidades, finalmente Chegou no Brasil Só nos Estados Unidos do Brasil, por quê? Porque aqui no Rio não chegou, a gente teve que importar Teve que importar lá de São Paulo Então a gente trouxe pra vocês as novas barras de chocolate da Garoto Uh, gente, não é só da Garoto, não é Nestlé misturada Nestlé, Nestlé, Garoto, Garoto Desculpa aí, seu Garoto A gente tá meio assim, tô achando até suspeito Porque tá tudo no mesmo formato Será que a empresa tudo é mesmo? Acho que hoje em dia Nestlé e Garoto criou tudo uma coisa só Uma coisa só Ah, olha só, produzido por chocolate Garoto Não dá Nestlé Fomos enganados? Esses inimigos se uniram E agora, como é que fica? Não sei Por isso que eu falo O pessoal fica brigando às vezes Tipo, ah, Nescau é melhor que Todinho É mesmo empresa É verdade, é todo mundo Você vai ver, é tudo fabricado no mesmo lugar É igual briga de político A única briga de político que eu vi hoje Muito boa essa semana, sabe qual foi? A guerra pela vacina Quem quer vacinar primeiro? Caraca, e tá uma disputa ferreira lá no Twitter Essa briga política Tu fecha comigo Porque a gente tá junto A política que o Brasil inteiro quer ver É óbvio, né? Pra quem vai vacinar melhor É a corrida pra quem vacina mais rápido Mas é isso aí, gente Vamos parar de falar de polêmica Porque só de você falar poli A pessoa não sabe se é política ou polícia Ela já tá brigando, né? Já quer brigar, pois é Vamos começar por qual? Então, vamos falar primeiro quais são os chocolates novos É o Alô Doçura Alô Doçura Quase ninguém lembra, né? Tem uma música Alô, paixão Alô, doçura O resto a gente não sabe que a gente não é muito acheseiro, não Entendeu? Eu sou, você não é Então como é que você não sabe a letra toda? Que é da Ivete, eu sei Alô, paixão Alô, doçura A Ivete, Ivete Desse ilusão No coração Não sei nem ser isso Ivete já não é mais axé Já é um patrimônio nacional Ah, sim, adoro ela E o segundo é o Nestlé Brigadeiro Olha aqui, ó Bonita a embalagem, eu achei muito bonita Eu tô achando as embalagens muito bonitas Nescau com cereal Eu quero saber o seguinte Diz que tem Nescau bolinha aqui dentro, né? Aí são mini bolinhas São pedaços das bolinhas Vamos descobrir E o Serenata, que é a minha paixão Que eu amo, Serenata Amo, 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 Serenata De todos esses daqui, ó O que mais tá me chamando a atenção É esse E você? Eu tô com muita vontade de provar o Nescau O Nescau Que eu quero saber se a bolinha é crocante Eu gosto da bolinha E esses dois aqui Tô achando meio chumbrega Mas vamos ver A gente não vai começar com a lodossura Porque eu não quero que você pule o vídeo Né? Vou ser sincero E quem pula vídeo dá azar, né? A pessoa fica sem beijar na boca Por mais um ano Porque já tem gente sem beijar Por causa da pandemia Pular vídeo, é Por mais um ano Aí você vacinado Pô, não sei o que tá acontecendo na minha vida, cara Meu Deus O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Antigamente só beijava Não fazia saliência Hoje em dia nem saliência Nem beijo na boca Porque pula vídeo no YouTube Vamos começar com o moço a brigadeiro Porque eu sei que o brasileiro gosta De gastar calorias desnecessárias Comendo coisas com brigadeiro Em vez de comer o brigadeiro diretamente É brincadeira, tá? Love, não fica assim comigo, não Olha, eu quero saber A Juliana já tá com uma dificuldade Aqui em abrir embalagem Eu quero saber Não tem dificuldade nenhuma, não Se eles fizeram, né? Porque a embalagem é bonita, né? Agora, não adianta a embalagem ser bonita E não ser boa Eu quero saber se ela é igual Aquelas embalagens que tem na Europa Que você consegue abrir e fechar Papo de burguês safado, meu amigo Não, eu tô defendendo pela qualidade Dos produtos no Brasil inteiro Isso é verdade Porque se na Europa Tem uma embalagem que você puxa Uma abinha E ela abre E você consegue fechar Por que que aqui a gente não pode ter? Mas sabe a primeira pra ver Não, mas não é Eu já tô vendo que não é Não, acho que é sim Não é não É sim, eu acho que é Fora com essa p*** aí Você foi na Europa com outra pessoa então Porque eu não estou lembrando Eu tô tentando abrir É a abinha de uma embalagem de chocolate milco Não lembro Eu tô tentando abrir E aí tô quebrando Do chocolate, entendeu Então não é a mesma que a gente tem lá na Europa não Você já quebrou o chocolate Ah, mas é porque eu tentei dar uma de europeu aqui Não conseguia Eu fui infeliz O que é isso aí no meio? Tem uma brotueja aqui Caralho, tá tipo ó Ela tá de cabeça na vache Nossa, deixa eu ver o outro lado Brotueja Me deu um pouco de tripofobia Como se fosse uma verruga Brincadeira, tá Nestlé Brincadeira com você Você sabe que eu sou brincalhona Ó, quebrei minha barra de chocolate toda Por quê? Porque a Nestlé fica de pão duragem Em vez de p*** embalagem Igual a gente tem lá na Europa Patrocínio indo embora No futuro fazendo isso Pra que arrumar a briga desnecessária Vamos provar, vamos provar Aqui ó, no reflexo Vários granuladinhos Dá pra ver vários granuladinhos E eu acho que por dentro A gente já consegue ver Os granulados Aqui ó Você consegue ver Tá vendo Cada pintinha dessa Brotueja? Não É o granuladinho Quebrado Hum, tô vendo Crocante O crocante do granulado Mordendo a língua É gostoso o chocolate Mordendo a língua O granulado dele É mais crocante Que um granulado normal Porque quando eu come Um brigadeiro Não fica assim Mas o granulado Vários tipos de granulados Tem uns que tem muito açúcar Fica mais crocante Mais crocante assim O que é mais chocolate Eu acredito que sim Tem gosto de brigadeiro? Não Não, tem gosto de chocolate Com granulado Ele só lembra O brigadeiro Por causa do granulado Né? Porque com a mãozinha suja Vamos partir pro próximo Você enrolaciona Não gostou ou não gostou Tem que dizer Gostou ou não gostou? Tô esperando outras coisas Melhores vir na minha vida Ah, bom É É aquele boy Que você pega E gostou ou não gostou Não sei Sinto que não é aquilo ainda Deus tem o melhor pra mim Eu acho que é mais ou menos isso Eu achei muito açucarado Eu gosto de chocolate Mas com gosto de chocolate Menos gosto de açúcar É, então Eu achei muito açucarado E tipo Ah, é gostoso? É gostosinho Mas eu prefiro uma barra de chocolate Eu leio de normal Eu falo Deus tem mais pra dar, né? Deus tem mais pra dar Exatamente Vamos pra qual agora? Alô Dossura Alô Dossura É aquele boy Que você vai ficar Não pega esse nada Não pega Meu Deus Claro que não Olha pra cara dele Aí um dia, né Você não tá fazendo nada Acaba pegando Aí você abre a caixa de bombom Só tem ele lá, né Ah, vai você mesmo, né Vai você mesmo E o que acontece? Surpreende às vezes Às vezes, né Já aconteceu com você? Pegou às vezes uma menina Que você é meio burocochua, né Mas aí na hora que você pegou Você é, pô, bacana É, até que surpreendeu, né Não é Também já aconteceu comigo Tudo bem Depois eu descobri Que era o início de um sonho É, deu tudo errado Porque a pessoa por fora Ela era feia Depois eu achei que era boa E por dentro eu vi que era pior ainda Do que por fora Que era feia Que se você tá me assistindo É você mesmo O maluco é brabo Ah, que bom Não sou eu então Não, pô, claro que não É coisa feia que tá me assistindo Porque eu tenho gente Que eu já peguei Que me assiste, tá E o Paulo sabe disso, né O Paulo não liga não O que você fala? O que sai da bunda não volta Deu mole e perdeu Agora é meu Me pegou, deu mole A pessoa linda A pessoa maravilhosa Morou numa casa de três andares Tem dois cachorros que me amam Filhos maravilhosos Quarenta anos de Rede Globo Que é que ele é? Mentiroso Que é que ele é? Mentiroso Bom, ai, já tô quebrando Não funciona igual A embalagem europeia Tá vendo? Foi o que eu falei Eita, vai Abre você que você é mais... Tem que rasgar, para Tem que ser assim, ó Ogra Pronto Rasguei tudo E aí agora ela tá inteira Tá vendo? É o que a gente não queria Mas é o que tem pra hoje Tá dando vontade de comer Esse boy Que você não lembra dele? Esse boy aqui É aquele que te liga Oi, lembra de mim? E aí você fica sem gasto E fala Não, não Olha, amor Oi, lembra de mim, Alô Doçura? Aí você Não É assim Você não quer ser mal educado Aí você fala Vai, fala logo, seu bolo Sou eu Tonico Pô, Tonico Quem é essa pessoa, cara? Será que foi da minha careta? Sacanagem Ó, eu já achei uma coisa curiosa Que eu tava assim Cara, Alô Doçura Não era tipo chocolate de leite Com chocolate amargo por dentro Era uma parada assim, não era? Que eu me lembro Então, gente Deixa eu explicar aqui rapidinho Bem rápido pra vocês A Alô Doçura Era um bombom Que vinha na caixa da garoto Bem das antigas mesmo Serias por anos 80, 90 Era um bombom Que as pessoas não tinham muito tesão nele Pra ser bem sincera Ele só não era mais rejeitado que o Caribe Mas Caribe eu amo, tá? Porque eu gosto de pessoas rejeitadas O Caribe é aquele que tem uma bananada no meio Amo, amo Pode me xingar e ficar decepcionado Amo Caribe Então, aí eu tava querendo aqui saber O que que é a Alô Doçura Porque eu não lembrava Era meio água com salsicha Aí eu fui ler aqui O que tá escrito na embalagem Aí olha que curioso Chocolate ao leite Embaixo Para Uruguai Ou seja, em Uruguai É outro nome Simil chocolate com leite Similar a chocolate com leite Ou seja, no Uruguai Eu acho que tem tanto açúcar Que eles consideram que isso não é chocolate Como é que você tem certeza disso? Ué, tô vendo aqui, ó Para os Estados Unidos Milk chocolate Tipo, achocolatado com leite Pô, e no Brasil Então a gente é um dos mais enganados Que isso? Porque assim Alguns lugares no mundo Tem umas regras assim Que para você chamar um produto Daquele produto Tem que ter no mínimo Uma porcentagem do que você tá chamando Cacau e tal E aí eu acho que Não tem não, hein Só que aqui no Brasil Essa lei não tá valendo Será que é isso mesmo? Bom, vamos provar Vamos comer E aqui é o Alô Doçura mesmo, ó Pelo que eu me lembre Alô Doçura Era só um chocolate ao leite Nada demais Era aquele bombom Que às vezes a criança Não come muita coisa da caixa Pega ele mesmo É, Alô Doçura Era um chocolate normal Na minha cabeça Era um chocolate meio amargo Com um chocolate ao leite por cima Mas eu acho que eu tô lembrando errado, né Mas sua memória não é muito boa Não, mas sério Não, mas não tinha um Que era assim Eu lembro que tinha o Opereta Que era bom Que era o branco Com castanho de caju Que você adora, né Eu lembro do Caribe Que eu não gostava Mas eu lembro do Crocante Crocante eu adorava Crocante é bom pra caramba Tô achando muito doce Chocolate ao leite Muito doce Eu tô achando menos doce Do que o brigadeiro Tô achando mais gostoso Do que o brigadeiro Mas realmente é muito Muito açucarado Olha, é só se você Tinha uma paixão louca Pela Alô Doçura Mas eu nunca conheci Ao longo dos meus 32 anos, né Alguém que foi ser apaixonado Pelo chocolate e Alô Doçura Inclusive nem queria ficar Te entristecer não, garoto Porque eu gosto de você Mas eu não vi ninguém Comemorar que a Alô Doçura voltou Então é tipo aquela festa Surpresa pra pessoa Que não gosta de comemorar aniversário Claro, tem uma forma Muito fácil De a gente descobrir O que tem aqui dentro Sabe como é que é? Ótimo É ali os ingredientes Porque é obrigado A colocar na frente O que mais tem E o que mais tem aqui? Lê aqui, Juliana Eu já vi já Açúcar Açúcar, tá vendo? Por isso que tem um negócio ali Que é similar ao chocolate Não, gente, olha isso Açúcar Sugar Açúcar, massa de cacau Gordura vegetal A minha Nutri tá chorando Manteiga de cacau Aí depois já começa Gordura, não sei o que lá De leite Não tô conseguindo ler o resto Só coisa ruim, né É isso, né Tá difícil de ler, tá vendo? Como é dificílimo de ler A letra, além de ser muito pequenininha Tá meio espremida E meio borradinha, assim, né É, parece impressão De época de faculdade Que a pessoa imprime errado Eu fiz publicidade, né Então volta e meia Tinha um abençoado da turma Que reduzia O tamanho da peça Que a gente tinha que imprimir Aí voltava dando migué A professora Não, não Foi o cara da gráfica Eu falava Nossa, essa bosta Que tu imprimiu O Alô do Sor É gostosinho Mas nada demais Vamos de Nescau Nescau É uma coisa que todo mundo gosta Minha mãe me forçava A tomar Nescau Eu não gostava Esse aqui já não tem uma parada Que há no Uruguai É tal coisa Nos Estados Unidos É outra coisa, tá vendo? Já é outro lance aqui já Mas o do Brigadeiro Ter escrito chocolate É o leite com granulado Sabor chocolate O granulado É sabor chocolate Porque o granulado Não é chocolate Ele é açúcar Sabor chocolate Eu só tô vendo O pulo da garota Indo embora Sei que eles não vão ver Vai funcionar a gente não Mas essa é a minha verdade Com vocês Nescau E eu já achei interessante Sabe por quê, né A gente tá vendo O que vocês não estão vendo Mostra pra eles O outro lado Olha É cheio de crocante Olha o outro lado Me lembra muito o Kri Quer dizer, Kri não Crunch Eu sou velho Eu chamo de Kri Porque na época Era outro nome Nossa Isso daqui Sabe o que tava aparecendo? Quando a Julieta Outro dia Teve alergia Ficou toda pipocada Ficou assim E o Crunch É um chocolate que eu amo Então assim Já gerou uma expectativa Espero que não me decepcione O Paulo vai partir Esse chocolate Vai ver como é Que é por dentro Ou se essa esbrotuejinha Tá só pra enganar a gente Ó Esbrotuejinha ali Tá vendo? Eu tô achando bonito Você não tá achando bonito não Posso ver? Tá achando bonito Rapidinho Olha que bonito Ó Nescau Enquanto a gente come Eu vou contar pra vocês Pode comparar É bem crocante Então eu vou gostar Mas o chocolate O crocante Não é com gostinho De flocos de arroz É gostinho de chocolate É como se o chocolate Com chocolate crocante Tá escrito aqui Flocos de cereais Sabor chocolate Gente Acho gostoso De todos que a gente comeu Até agora Pra mim é o que tá ganhando Pra mim também tá ganhando Tem uma história Muito engraçada Um negócio chamado Serenata Ball Não é o Nescau Ball Serenata Ball Eu sei Tem história A gente começou a namorar Eu sabia que essa história É via tônica Com certeza Vai conta né Juliana Você não quer que conte? Eu quero Eu vou dar risada Eu tô zoando No início do namoro Assim Minha mãe não deixava dormir Na casa do Paulo E tal Porque menina moça Sacanagem Minha mãe falava Não, não pode dormir lá não Aí meu pai não Porque lá em casa A gente é super antigo assim mesmo Tudo que a gente nem namorou A gente não morou junto A gente teve que casar Para namorar junto Casar na igreja Tudo de gente Igual manda figurino Dos anos 30 Sacanagem Aí a gente Às vezes eu dormia na casa dele Porque ele morava Na Nação E eu morava na Barra E aí o que a gente fazia? Aquele programinha de casal Que tá começando a namorar Que a namorada Quer engordar o namorado Para as mulheres Não olhar pra ele Não, tá te dando As coisas boas da vida Porque as coisas boas da vida É tudo de comida É verdade E aí a Juliana Toda sexta-feira A gente ia ver um filme Lá em casa Ficar juntinho Namorar Não, namorar Dá beijinho Ah, bom E aí Uma vez a Juliana Levou um serenata-bol Eu levava serenata-bol Toda toda a semana Ela sempre levava Um chocolate Gente, eu levava assim Oi, Paulo Tudo bem? E final de semana A gente chegava no carro Eu falava assim Ele, mas isso é pra quantos dias? Eu, pra sexta Era assim mesmo Aí eu levei serenata-bol Serenata-bol tinha que voltar Era maravilhoso Era tipo o Nescau-bol, né Com o chocolatinho em volta Só que tinha os camaros No serenata E aí tinha um chocolate Por fora gostoso E um crocante Sabor serenata-de-amor No meio E era bem gostoso Maravilhoso Aí o Paulo A gente comendo, né E tal Tava escuro vendo o filme Aí eu não tava vendo Que às vezes Eu comi umas bolinhas E outras caíam Boca de velha A netava franja A caçapa da boca da velha Não caía dessa boca Caía da embalagem Caí, é Eu pegando assim, ó Caí da pipoca E aí pegou assim E caiu um Caiu um não Caiu um alguns É, foram uns três ou quatro Alguns eu resgatei Aí caiu E a gente não viu Mas o corpo da gente é como? Quente, né? Aí acabou que sem querer O Paulo dormiu em cima Do Nescau-bol De short branco E aí, o que aconteceu? Ele chocou o ovinho De serenata-bol Na bunda dele É o menino trabalhador, né Tava cansado Mesmo que não fosse trabalhador Não, tava cansado Sexta-feira Da semana inteira Aí a gente foi lá Comeu um chocolatinho Veio um filminho E eu apaguei Dormiu Mas a pessoa às vezes Não é trabalhadora Dorme também Não, tava cansado Tava cansado de trabalho Quando a gente acorda assim Meu Deus Tem que levar a Juliana pra casa E tal Senão os pais dela Vão brigar com a gente Aí eu fui levantar Quando eu olhei Parecia que eu tinha feito um cocô Na calça É que o Paulo chocou Embaixo da calça Atrás do short Tava tudo Tipo um cocô derretido A cama Tinha tipo uns vestígios Assim como se tivesse cagado E rastrou Ele achou que ele deu O peito molhado Não foi? É, eu fiquei assim Pô, será que eu tô tão cansada assim, né Que eu sonhei que tava no vaso E não tava, né Aí quando a gente foi Quando eu fui vasculhar A melhor situação Não, ele ficou sem graça E eu comecei a perder A força de rir Porque parecia que ele tinha dado Um peito molhado Frenhou na cama Início de namoro Aí ele já tava nervosão Até a hora que eu falei Espera Eu vou cheirar Ah, que nojo Eu vou cheirar de perna Isso que é amor Eu ia cheirar o meu bolinho E eu com vergonha Não, não, não cheira não Não cheira não Pera aí Deixa que eu vou limpar isso aí Não cheira não Aí eu peguei e fiz assim Com o meu garigão É chocolate Aí eu fui vasculhar Levantar pra limpar Vasculhar O que tinha acontecido Nossa, atrás também Tinha umas quatro bolinhas Quatro, cinco bolinhas Assim, tipo Sem o chocolate Só o miolo Sabe do que o chocolate tinha Eu ia espalhar tudo E eu não parava de que Agora tu vai falar pra tua mãe Que é chocolate Porque quando tua mãe Entra no quarto Ela vai achar Nossa, tua namorada Se cagou na cama Paulo Henrique Tá, então Barra de chocolate Nescau Barra de chocolate Nescau Gostosa? Gostosa É mais gostosa até agora Mas eu acho que podia ter Um chocolate com menos açúcar Mais chocolate É, mas eu acho que Isso vai ficar vendido Sem volta Infelizmente Isso aí já virou um padrão Já do mercado Que esses chocolates Assim, de marcas mais É, populares mesmo Populares Estão vindo com uma coisa Muito açucarada Sabe? Bom, vamos lá Pro Serenata de Amor E a última esperança Desse vídeo, né Serenata de Amor Serenata de Amor Que já me lembra o quê? Serenata Ball Ah, tem uns crocantes Atrás também Tem as duas doelhos E vamos ver O que tem aqui dentro Vamos ver na meiuca Como é que ele é Ah, parece que tem um Uns castanhos aqui Uns amendoim É, aparece Serenata de Amor É amendoim Ou é castanha de caju Sempre rola essa polêmica Dizem que mudou, né Olha o que tá escrito aqui Chocolate ao leite Com flocos de arroz E castanha de caju Para o Uruguai Semelhante ao chocolate Para os Estados Unidos Garoto Serenata Candy Bar O que é isso? Barra de bala Só galagem Então, tem uma polêmica Muita gente fala Que era castanha de caju E virou amendoim Mas eu não sei Exatamente como é Inclusive algumas pessoas Vão comentar Tendo certeza Da certeza que não existe Exemplo Às vezes a pessoa vira Para mim Isso é muito doido Às vezes a pessoa Comenta aqui embaixo Coisas da internet Coisas da internet A pessoa comenta aqui embaixo Assim Vídeo de comida congelada Então, vocês fizeram errado Era para ter usado o forno E não o micro-ondas Na embalagem está escrito Não use o forno Use o micro-ondas Eu faço o micro-ondas E a pessoa fala Que eu estou errada Aí eu falo assim Na embalagem Estava escrito Use o micro-ondas Jamais use o forno Eles falaram isso E eu também falei no vídeo A pessoa Ah tá, desculpa Não sabia Então como é que afirma Que fez errado Minha gente Quando pede desculpa Ainda vai né Pior quando a pessoa Fala Ai que grosseria Se a gente tratar Os seus seguidores Mas você não falou Nada demais Cara Não é Uma vez uma menina Falou assim Oxe Que estrogonofe É esse que não leva shoyu Aí eu falei assim Shoyu no estrogonofe Ué Mas é porque eu não gosto De shoyu Não boto nem na comida Falei nessa nesse tom Não boto nem na comida japonesa Mas você pode ficar à vontade Para continuar usando no seu Nossa Assim você trata Seus seguidores Sabe por que eu cantei Vamos lá Sensível demais Eu sou alguém que chora Quando eu falo besteira Na internet E aí o que você achou? Achei no mesmo nível dos outros É bem crocante É gostosinho Tem castanha de caju? Diz que tem Não senti gosto Eu senti gosto de açúcar Açúcar e o crocante Aí eu vou falar o seguinte Traz o Serenata Ball de volta Que irei comprar Porque o Serenata Ball Dá de mil a zero Ainda me divertiu muito Quando eu namorava com a caju Mas isso é Gente Não tem gosto nenhum De serenata de novo Põe o Serenata de Amor Não come esse É uma coisa triste Porque hoje em dia Para você comer um bom chocolate Quer dizer, um bom chocolate Um chocolate Porque isso aqui não é chocolate Você tem que Estou pulindo embora Você tem que Cara, comprar um chocolate importado É triste isso Porque hoje em dia Ah, vou pagar 5 reais Em uma barra de chocolate Você, opa Todo tempão, né Comprei 5 reais Em uma barra de chocolate Você vai comer açúcar Você vai pegar uma colher de açúcar E enfiar na boca Porque é praticamente Isso que você está fazendo E aí Para você comer um chocolate mesmo Chocolate não similar A chocolate Pô, você vai ter que gastar 20 fratos Para comprar uma barra de milka Por exemplo E o povo não está podendo Sacanagem com o povo Isso aí, né Garoto Nestlé Estou conversando com vocês Porque eu tenho muito respeito Vocês fazem parte da minha vida Eu não posso falhar Com os meus seguidores E mentir Sei que talvez Esteja abrindo mão De trabalhos no futuro Por eu estar falando isso Mas eu sou muito verdadeira Inclusive Se um dia eu fizer um trabalho No futuro para você É porque eu acredito realmente Naquele produto Porque esses daqui Eu não gostei muito E vale falar isso Para os nossos seguidores Porque assim A gente só faz propaganda De coisas que a gente Realmente gosta A gente já fez Para Nestlé A gente fez leite moça Leite moça Maravilhoso É verdade Então se por exemplo Para Nestlé A garota falasse Ó, quero te pagar Para você falar bem Desse chocolate aqui A gente ia falar Infelizmente Eu não posso fazer isso Não vai rolar Porque a minha verdade Não se compra Mas acho que valeu Pelo menos a gente ajuda Você a economizar Seu rico dinheirinho Então não se esquece de ó Aperta o vermelhinho Que a gente é sempre sincerão Para vocês E vai trazer sempre a verdade Então a gente vai ficando por aqui E até a próxima Sensível demais Eu sou alguém que chora